No Blog do Baixo desta semana, você vai acompanhar tudo o que rolou no show do DJ Alok, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Ainda no programa, a cobertura da primeira etapa do concurso Bela da Praia, em Floripa. Não perca, nesta quinta, às 19h30, no canal 180 da Brisanet e no YouTube da Sertão TV. Não perca, nesta quinta, às 19h30, no canal 180 da Brisanet e no YouTube da Sertão TV.